Vamos conhecer o parque biológico de Vila Nova de Gaia, que é muito visitado. Vamos conhecer esse parque que fala muito do nosso meio ambiente. Sim, sim, olá. Bem-vindo então à nossa casa, esta casa que é o parque biológico. Vamos conhecer muita coisa. As pessoas acham espetacular, quer dizer, os castanheiros, os carvalhos, e dizem uau, porque a natureza, e vocês têm também exemplo no Brasil, mas está tão adulterada e nós aqui tentamos transformar isto como era há 200 anos atrás, com os carvalhos, são as árvores originais, os sobreiros, os medronheiros. As pessoas podem ir a percorrer o percurso e apanhar uma amora e comer, uma framboesa, um medronho. Estes portões são importantes. Porquê? O facto de existirem portões e estas redes assim viradas para cá, é por causa dos animais que predam, os predadores não atacarem as presas do lado de lá, as segonhas, as garças, que são mais frágeis. E então as redes viradas para cá impedem os animais de passar para o lado de lá, porque ficam virados de barriga para cima e já não conseguem tão facilmente passar para o lado de cá. A única coisa que pedimos aos visitantes é que passem e que fechem o portão. Não quer dizer que logo mais no hotel, não sei se eu posso tomar o ar puro, sim, 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 sim. Não, ser atacado, não, não. A qualquer momento cuidado, hein? Pode desaparecer. São mais os noturnos, as raposas, sim, há raposas aqui à solta, uma doninha, pronto, são animais que vivem mais e que são os predadores mais noturnos. Aqui não temos lobo. Ah, tocou, Nufo. Nós temos feito muitas matérias rurais, né? Turismo, natureza. Do ataque do lobo, né? Eu pergunto a todo mundo, as pessoas que vivem nessas vilas, aldeias, há lobo? Aí dizem que não, o outro parece que sim, o outro diz que está em extinção. Há lobos ou ainda não há em Portugal? Há. Há lobos, felizmente há lobos, porque é importante que haja lobos para haver, como qualquer predador, para haver o equilíbrio, não é? Do ecossistema. Se bem que, em alguns sítios ou em algumas aldeias, o lobo é tomado por lobo quando, na verdade, são caixas selvagens, ok? Mas há lobo. Não há muito lobo, porque não há muito alimento, porque há muitos animais que deixaram de ser selvagens, deixaram de existir, alguns entraram em via de extinção. Temos o caso, por exemplo, do lince, não é? Mas o lobo ainda existe, é contrário ao lince, não está, pronto, tem, é um animal vulnerável, nós chamamos o estatuto vulnerável, não é? Não há muitos lobos, mas ainda existem. Aqui, quais as espécies, algumas das espécies que nós podemos encontrar aqui? Ora bem, aqui temos muitas aves, temos muitas aves. Umas estão à solta, outras estão em cativeiro, temos alguns mamíferos, temos répteis, como algumas cobras, que podemos encontrar aqui e passar-nos no caminho. Não há em cativeiro, mas andam por aí. Este ano, se calhar por não ter sido um ano muito quente, não têm sido avistadas, eu pelo menos não tenho visto muitos répteis. Eu odeio, eu tenho muito medo de cobra, principalmente cobra grande. Não, não, não. Você me deu susto. Não há problema nenhum. Normalmente, quando as pessoas chegam aqui ao parque, ali na entrada e perguntam, há cobras aqui? Eu pergunto, querem que diga que sim ou querem que diga que não? Que eu assim, já sei. Não, mas a cobra aqui é, lá está, é outro animal que, detestado por muitos, mas que contribui para o equilíbrio. Tem que assistir, senão há um monte. Eu pergunto às pessoas logo, gosta de ratos? Não. Não, então tem que haver cobras, não é? E nessa época a visitação é grande, não é? É, agora em agosto eu acho que se calhar acaba por ter menos grupos escolares e pronto, as pessoas estão de férias, privilegiam o tempo com as famílias, mas vêm as famílias cá, as famílias com os filhos, com os avós, pronto, várias idades. Este ano, curiosamente, já comentei isso com os meus colegas, tenho visto muitas pessoas mais velhas. É, que bacana. Acho espetacular, porque as pessoas emocionam-se porque chegam aqui, ah, isto é igual ao meu avô que tinha na aldeia, é espetacular. Então você vai se emocionar agora, não é? Porque nós vamos entrar numa verdadeira eira. Sim, eira. Este eira, o espigueiro, estamos agora com obras para substituir o telhado porque estava a entrar água, porque o espigueiro serve exatamente para guardar as espigas. Depois, depois de secas aqui na eira, a eira normalmente é pedra, é pedra da região, esta aqui é uma eira de granito, e vamos depois lá à frente ver outra que é de xisto, mas esta aqui é de granito, tem que ser de pedra para ter o calor suficiente, para colecionar o calor suficiente para secar os cereais. Então, nós aqui fazemos também a desfolhada, guardamos as espigas ali, tem que ser sempre afastadas, estas casas, tem que ser sempre afastadas do chão, por causa da ventilação, da umidade que não pode existir, porque é exatamente para secar, e para os bichinhos não comerem. Quais são os bichinhos? Nós temos os ratos, mas você agora diz, então, mas os ratos sobem ali pelo pilar, só que tem aqueles pilares de granito, não é, verticais, e depois tem aquelas pedras, que são as mesas, que são normalmente até antigas mós de moinho, já vamos ver lá à frente outra mó nova, mós antigas, que já não servem, e o que é que acontece? Os ratos não conseguem passar para além daquela mesa, daquela mesa circular, porquê? Porque eles sobem pelo pilar, chegam ali, encontram uma barreira que tem que se virar a tal barriga para cima, e então voltam a descer. São sempre espigueiros abertos, para poder, como disse há bocadinho, ventilar e não ganhar umidades, e depois são estruturas bonitas, algumas destas estruturas no norte do país e outras zonas também já são usadas como referência turística para as pessoas dormirem até lá dentro, pronto, acaba por ser já um emblema histórico desta região e do norte, depois depende de cada zona do país, de cada região, os espigueiros são diferentes, podem ser todos de pedra, podem usar mais madeira, podem ser pintados de amarelo, outros não são pintados, aqui usa-se o vermelho, acho que toda a gente gosta de ver o bisonte, primeiro pela sua imponência, e depois porque as pessoas ficam muito uau, ninguém está à espera de encontrar um bisonte europeu, normalmente os bisontes são quase todos americanos, não é? Que as pessoas normalmente estão habituadas a ver, mas este é o maior mamífero terrestre que existe na Europa, e que aqui conseguimos ver tão pertinho, às vezes eles estão mesmo aqui perto, eles são grandes, são imponentes, são imponentes, têm o pelo comprido, são quase assustadores, há muita gente que até tem um certo receio. Aqui é os nossos galinheiros. Eles ficam? Não, 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 são pacienticos, estão a pedir comida, estão sempre a pedir comida. Sim, quando vem um grupo, então, as pessoas dizem, ah, coitadinho, que eu estou sentindo de fome, não é? Mesmo, vêm-nos e têm que os idade de vir pedir comida. Está na hora do almoço, não é? Pronto, aqui estamos então a chegar ao moinho de Santo, do Belo Norte. Miro, que é aqui na Quinta de Santo Tosso. Temos aqui também a Eira. Este moinho é um moinho, pronto, há moinhos aqui na região, pequeninos, só com uma mó. Este moinho tem um conjunto, vários conjuntos de mós, tem aqui várias salas, onde nós podemos visitar e ver alguns instrumentos também agrícolas, que se usavam há 50, 60, 70 anos atrás. Pronto, vamos agora entrar então. Estão, Sr. Fernando, agora para... Olá, Sr. Fernando, bom dia. Bom dia. Aqui estamos. Parabéns pelo local. Obrigado, muito obrigado. Eu é que agradeço imenso pela visita que nos faz. Como é que a gente pode ver e viajar no tempo com a retratação desse moinho? É descendo ao piso inferior e vendo a mó trabalhar, que era aquilo que se fazia antigamente. Criou-se uma levada aqui a 200 metros acima. Criamos um açude, criamos uma levada para trazer a água ao nosso moinho. O moinho era uma pequena panificação, em que tinha quatro mós. Essas quatro mós moíam o ano inteiro. Quando chegávamos ao ano seco, na época seca do ano, como agora que estamos em agosto, em que as águas eram muito poucas, começou-se a usar um motor a petróleo, com uma mó, para continuar a servir os clientes desta casa. Porque este moinho trabalhava para a freguesia. Aquilo é uma parte da azenha, não é? Depois, não é? A roda vertical praticamente chama-se azeite. A azenha servia para mover o azeite, não é? Trabalhámos o papel também. E em Varsalhos trabalhou-se o ferro. Deixámos de ter o rodízio. Tínhamos um maço grande, pesado em ferro, mas era a força da água com a mazenha, que se foi moldando o ferro e o fogo para todo o Palácio de Varsalhos. Isto, eu estou a desfolhar a espiga, que é milho branco. O que é que vai acontecer? Eu, quando cozinho, quando cozo o broa com milho branco, o interior, o miolo, é branquinho. Se eu cozer com milho amarelo, o interior, o miolo, é amarelo. Nós, atualmente, o que é que fazemos? Aqui é célebre a brindes pela broa, da brindes, que nós não sabemos qual é o segredo, só está em duas famílias. O segredo está em duas famílias. Coze-se muito a boa da brindes, mas só há duas famílias na freguesia da brindes, que têm um segredo. Nós, quando é em casa, e aqui no Parque de Lógico, quando nós fazemos a cozedura da broa para a amostra, para vocês, visitantes, nós juntamos um pouco de farinha de centeio. Porquê? Porque vai pôr o pão mais levezinho, mais macio. O centeio tira um pouco do peso que a farinha milha tem. Mais apertada, não é? Muito mais apertada. É uma farinha que fica mais seca e, ao misturarmos farinha de centeio, fica mais maleável, mais fina e, para nós, comermos é muito melhor. No caso da broa da vindes, eu só aconselho a comer broa da vindes ao almoço ou ao lanche, porque à noite é muito pesado. Aqui vamos passar, então, numa ponte bastante antiga também. Lá está, material da região. E estamos a passar por cima do rio Febros, que é um rio que passa pelo parque. É sempre muito importante aqui no parque. Qualquer coisa está, qualquer atividade, seja a biodiversidade ou os moinhos, está ligada à água do rio. E este rio é um afluente do rio Douro. Por isso, este rio vai desaguar no rio Douro. Posteriormente, o rio Douro irá desaguar no mar. Aqui nós vamos sentir, saber o processo final e degustar. Sentir o cheiro das madeiras, das pinhas, sim. Mas degustar, não. Degustar é depois, mais adiante. Primeiro ligamos o forno, ok? Ligamos o forno. Depois aproveitamos uma hacha quente, a hacha, que é a madeira que já está queimada, para ligarmos o fogão. Aqui não há botões, não é? Para ligarmos o fogão, para aquecermos a água, para depois fazermos, então, em simultâneo, a mistura das farinhas com o fermento. O fermento é de padeiro, com água morna, com o sal. Amassamos aqui. Colocamos aqui em cima, depois, o pão ainda, a massa ainda, por levedar. E depois levamos ao forno. Pronto, é um processo lento, que antigamente, daí as pessoas só cozinharem e fazerem o pão uma vez por semana. Nós aqui fazemos mais para ensinar os meninos como é que se fazia no tempo dos avós e que ainda se continua a fazer aqui. Por isso tem este cheirinho. Eu sei que no filme não aparece, mas tem este cheirinho tão característico. Do lume, da farinha. Sim, das pinhas, não é? De ser a resina. É uma viagem. E essa broa, depois de pronta, entre outras coisas, com uma sardinha assim, assadinha. Com a gordura assim a pingar. Lá dentro, lá a meter assim com a sardinha. É maravilhoso. É maravilhoso.